Um princípio de incêndio no Morro do Alecrim, ao lado do Mirante da Balaiada, assustou os visitantes. O fogo, supostamente provocado, começou em restos de lixo que foram jogados ao lado da via e começou a consumir a vegetação rasteira de folhas secas e entulhos. Os trabalhos na tentativa de contenção do fogo para impedir que ele passasse para o Mirante da Balaiada foi feito pelos bombeiros civis. Nós comecemos aqui fazendo resfriamento, para não pegar na parte do Mirante, que foi na outra parte lá. Pessoas de mau coração tocam fogo, entulham em lixo e provocam esse tipo de incêndio. O corpo de bombeiros foi acionado e chegou ao local, onde realizou o trabalho para debilar o incêndio. Em pouco mais de 10 minutos, o fogo foi controlado, logo após a chegada dos profissionais. Muita fumaça levou incômodo aos visitantes do complexo turístico Balaiada. Aproximadamente, por volta das 20 horas, o corpo de bombeiros recebeu o chamado através da linha 193 a respeito de fogo aqui próximo ao Mirante da Balaiada. A gente imediatamente deslocou o local e verificou que, aparentemente, tratava-se de queima de lixo, pelo menos o que aparenta ser. A gente realizou o combate, usou uma gotinha, uma linha de mangueira e conseguimos extinguir o incêndio. Obrigado. 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 Obrigado.